Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, hoje eu vou mostrar o meu presente. Olha que coisa linda pessoal, olha! Eu ganhei essa grelha, ela assa, tosta, cozinha e aquece. É muito bom! Vou mostrar para vocês, eu fiz uma costela com batata deliciosa. Dá uma olhadinha aqui a minha costela assando. Olha isso pessoal, dá uma olhadinha. É muito rápido, olha! Imagina o cheirinho que tem essa costela com batata. Essa grelha é perfeita, gostei demais, demais! Olha que tampa bonita, gente! Só uma coisa que eu não gostei, vou mostrar para vocês. Isso aqui, olha pessoal, isso aqui é para escorrer o óleo aqui frente. Só que é pequeno demais, gente! Eu achei pequeno! Porque aqui enche muito rápido. A gente vai tirando aqui, dependendo do que a gente colocasse com o frango, que vai escorrendo, tem que ficar tirando e jogando fora. Mas o resto é perfeito! A gente coloca aqui. Está vendo pessoal? Olha, daqui a pouquinho... Vai estar assadinha essa costela, ó! Pense num cheirinho! E é isso pessoal, esse vídeo é só para mostrar para vocês. Essa assadeira da Britânia é muito boa, tá bom? Daqui a pouquinho já vou almoçar. E é isso aí, tá? Se vocês gostarem, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, tá bom? E deixe um comentário aqui se vocês gostam de churrasco, tá bom? Dá um ótimo churrasco! Eu recomendo essa assadeira para vocês! É perfeita, maravilhosa! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!